Vai! Ei, B, ô, ô, cê é louco, mano, o bagulho tá osso aí, tá foda pra todo mundo Cê acredita que outro dia a mina me negou uma mamada? Vai! Que uma mamada não se nega a ninguém Que uma sentada, meu bem que mal tem Senta, vai, senta, vai na pistola Senta, vai, senta, vai, dá pó demais Senta, vai, senta, vai na pistola Senta, vai, senta, vai, dá pó demais Que uma mamada não se nega a ninguém Que uma sentada, meu bem que mal tem Meu bem que mal tem Do gutai! Vai, 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 vai Que uma sentada, meu bem que mal tem Senta vai, senta vai, na pistola, senta vai, senta vai, dá bom demais Senta vai, senta vai, na pistola, senta vai, senta vai, dá bom demais Que uma mamada, não se nega ninguém Ei, pensa, acredita, então vai, vai Que uma sentada, meu bem que mal tem Meu bem que mal tem Não se nega ninguém Meu bem que mal tem Que uma mamada, tuzão Ei, tuzão Ei, tuzão Ei, tuzão Ei, tuzão